E aí amigo, bora sair para ouvir Rafa Moreira? Não, melhor, tem coisas mais importantes a fazer. Ok. Ouvindo o Charles Broccolis Jr. Cachetados amigo, capa, capa, capa. Capa, capa. Charles Broccolis. Ah, então não grava meu pé aí. Nossa, tapou a câmera. Se você acha que parece um ferro de passar, você está certo. Ah, mas realmente parece.